Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas. E hoje, mais uma vez, vamos falar de um dos temas que vocês amam aqui no canal, que é vale a pena ver de novo. Mas a gente não vai falar das cogitadas que vão entrar no lugar de tititi, nem falar das maiores audiências, nem de menores audiências. A gente vai falar de vale a pena ver de novo de um jeito diferente. Vamos relembrar no vídeo de hoje, aquelas reprises que quando a Globo confirmou, a gente olhou bem sério pra cara dela e se perguntou... O que passa na cabeça dela? Ou seja, reprises que foram um tremendo surto da Globo. Então não sai daí que após a vinheta vamos relembrar cada uma delas. No ar, mais um campeão de audiência. Antes da gente começar o vídeo, aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, vai se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho pra receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, confere aqui embaixo, vê se o sininho tá ativado pra você não perder nada do que rolar aqui no Rede Rafas, que tá vindo muita coisa boa. Bom, pra começar o vídeo de hoje eu vou resgatar uma reprise que a escolha dela eu não diria que foi um surto, mas sim a sua passagem no Vale a Pena Ver de Novo. Isso porque a sua passagem foi extremamente curta na sessão vespertina. Eu tô falando da reprise de Roda de Fogo lá em 1990. Roda de Fogo, rezam os bastidores aí, que a Globo resgatou ela no Vale a Pena Ver de Novo, não só pelo estrondoso sucesso que ela fez na sua exibição original, mas também pra bater de frente com o SBT, que na época era a emissora que tinha os direitos da Copa do Mundo de 1990. Então a Globo decidiu resgatar Roda de Fogo no Vale a Pena Ver de Novo, por ser uma novela, segundo se dizia na época, uma novela mais masculina, uma novela mais séria, uma novela um pouquinho mais dark, pra atrair o público masculino pro Vale a Pena Ver de Novo, pra consequentemente a reprise bater de frente com os jogos da Copa do Mundo no SBT. E Roda de Fogo, eu sou suspeito pra falar, além do grande sucesso que ela fez em 1986, é um novelão daqueles. Eu tô acompanhando agora no Globoplay, e realmente, gente, é daquele tipo de novela que a gente não se vê mais nos dias atuais, uma novela inteligente, uma novela excelente, enfim, um novelão de Lauro César Muniz. Então era compreensível que uma hora ou outra ela iria retornar no Vale a Pena Ver de Novo, mesmo que naquela época não era tão comum ver novelas das oito sendo reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo. Enfim, Roda de Fogo retornou no Vale a Pena Ver de Novo, entretanto os 179 capítulos que ela tinha originalmente foram condensados em apenas 35 capítulos. Ou seja, uma passagem, assim, no Vale a Pena Ver de Novo, que se você piscou, acabou. E é uma coisa que até hoje muitos noveleiros não entendem o que aconteceu na época, por que a reprise de Roda de Fogo foi tão curta desse jeito, porque era uma reprise que não era um fenômeno de audiência, mas conseguia a liderança pra Globo, conseguiu números expressivos, ele não vale a pena ver de novo na época, então ninguém entendeu o porquê Roda de Fogo, uma grande novela, um grande sucesso, e um sucesso recente, porque Roda de Fogo acabou em 1987, e logo, três anos depois, foi reprisada. Então era uma novela que aí tava meio fresca na cabeça do público, não era tão antiga, não era tão datada, numa época que o Vale a Pena Ver de Novo reprisava as novelas logo em sequência, né, quando terminavam. Então era uma novela ok pro Vale a Pena Ver de Novo. Foi exibida de tarde, fez sucesso, só que no estralar de dedos, a novela começou e terminou. Se você souber o porquê de Roda de Fogo ter sido extremamente cortada nessa reprise do Vale a Pena Ver de Novo, já comenta aqui embaixo. Mas eu e muita gente particularmente não entende o porquê dessa novela ter sido extremamente picotada no Vale a Pena Ver de Novo ter, assim, sido um compacto, né, não dá nem pra dizer que foi uma reprise digna, foi um compacto. 11 anos mais tarde, o Vale a Pena Ver de Novo tava enfrentando uma grande crise de audiência que vinha há um ano antes, desde a reprise de Tropicaliente, passou por A Próxima Vítima e estava aí exibindo Rock Santeiro. Todas um fracasso de audiência. E eu não sei quem teve a brilhante ideia de pensar, bom, Vale a Pena Ver de Novo tá flopando, tá aí quase perdendo a liderança em alguns capítulos já faz mais de um ano, então, vamos inovar pra reerguer a audiência? Vamos colocar não uma novela, mas sim um seriado. E decidiram reprisar Você Decide. Vale a Pena Decidir De Novo. Agora, de segunda a sexta, você tem um encontro com Suzana Werner e as histórias do Você Decide que conquistaram o Brasil e o mundo. A princípio parecia ser uma coisa inovadora, uma coisa que tinha tudo pra dar certo. Pra quem não sabe, o Você Decide era um programa da Globo de muito sucesso, exibido desde 1992 e teve o seu término em meados ali de 2000, julho e agosto de 2000, mais ou menos. Enfim, acontece que um ano após o término de Você Decide, que era exibido semanalmente na grade, a Globo decidiu reprisar o programa no Vale a Pena Ver de Novo, sendo apresentado pela Suzana Werner, onde o público novamente poderia escolher o final das histórias. E o que aconteceu? A audiência, que já estava baixa, despencou mais ainda, chegando a índices pífios de nove pontos e deixando a Globo em terceiro lugar na audiência, perdendo pro SBT, que exibia Chaves, e pra Record, que exibia... Não sei. Só sei que a Globo ficava em terceiro lugar na audiência em alguns dias. E convenhamos, né, gente, um programa que já estava defasado, saturado na grade da Globo, retornar, e com uma apresentação meio peculiar, pra não dizer pornográfica, da Suzana Werner. Sério mesmo, aqui entre nós, quem acreditou que isso ia dar certo? Você escolhe o final dessa emocionante história. O resultado disso? Já na segunda semana de exibição dessa reprise de Você Decide, a Globo já confirmou a volta de A Gata Comeu, no Vale a Pena Ver de Novo, pra reerguer os números de audiência que estavam, ó, caindo dia após dia. E pra história, essa reprise de Você Decide ficou marcada como a pior audiência de todos os tempos do Vale a Pena Ver de Novo, com uma média geral baixíssima de 11 pontos, e consequentemente também um dos maiores vexames da história do Vale a Pena Ver de Novo, e também a possível demissão de quem teve essa brilhante ideia de reprisar Você Decide na faixa vespertina. E se você pensa que Você Decide foi a única escolha equivocada pro Vale a Pena Ver de Novo, tá muito enganado. Isso porque nove anos mais tarde, lá em 2010, a Globo tava sofrendo uma queda de audiência, também no Vale a Pena Ver de Novo, com a reprise de Sim A Moça, que pegou os 20 pontos de média geral de Alma Gêmea, que era a novela antecessora na faixa vespertina, e derrubou pra 15 pontos. E isso, naquela época, era índices críticos, gente. E aí, do nada, não sei quem teve a brilhante ideia e pensou, bom, já que Alma Gêmea foi de Valsir Carrasco, foi um enorme sucesso aí, alcançando um índice de 30 pontos no último capítulo, batendo direto ali a casa dos 20 pontos, que tal a gente trazer mais uma novela do Valsir Carrasco também? E trouxeram quem? A partir do dia 13, vale a pena ver de novo esse grande sucesso de Valsir Carrasco, Sete Pecados. Sete Pecados foi a primeira novela do Valsir Carrasco no horário das 7 da Globo. E ela é uma verdadeira incógnita. Ao mesmo tempo que ela foi bem repercutida, muita gente se lembra dela com bastante carinho e tudo mais, os índices de audiência não foram lá satisfatórios. Os números de audiência de Sete Pecados foram ok, mas apenas isso, ok. Sete Pecados não tinha nenhum atributo pra voltar tão cedo desse jeito no Vale a Pena Ver de Novo. Ela não tinha sido um fenômeno de audiência, não era uma novela pedida, não era uma novela extremamente querida pelo público, ela era apenas uma novela das 7 que tinha dado certo. Não tinha nenhum atributo pra voltar tão cedo no Vale a Pena Ver de Novo, ou seja, apenas dois anos após o seu término. E quando a Globo confirmou, ninguém acreditou. Todo mundo olhou sério pra ela e pensou, é sério mesmo, Globo? Você tá fazendo um jogo comigo, garota? Com os teus amigos? Eu não! E o resultado disso não poderia ser diferente. Mais uma vez, os números de audiência que já estavam baixos despencaram. E a Globo viu números de audiência que não via desde a reprise mal fadada de Você Decide. Ou seja, índices na casa de um décimo. Nove pontos, oito pontos. E o que era óbvio que acontecesse, aconteceu. Os 209 capítulos de Sete Pecados foram condensados em apenas 83. E ainda tem o clássico nove capítulos em um. Que a Globo até hoje nega, fala que nunca fez isso, que nunca picotaria uma novela a esse extremo. Mas o público lá da comunidade do Orkut, do Vale a Pena Ver de Novo, que fazia os balanços de capítulos diariamente, tá lá pra comprovar. Sim, a Globo condensou nove capítulos em um sem dó nem piedade. E com apenas três meses de exibição já tava exibindo as chamadas de O Clone já pra ver se voltava os grandes índices de audiência, porque ela queria correr com Sete Pecados de um jeito ou de outro. Quem acompanhava bastante o Vale a Pena Ver de Novo nessa época, 2009, 10, 11, sabia que o maior inimigo da sessão vespertina era o Ministério da Justiça, porque barrava qualquer novela das oito ou qualquer novela que não tivesse classificação livre ou de dez anos. E isso fez com que a Globo tomasse umas medidas meio equivocadas, né? Digamos que essa reprise de Sete Pecados tenha sido uma dessas medidas, mas eu acho que nem a reprise de Sete Pecados foi tão equivocada com as que vieram no ano de 2012, que foram as re-reprises de Chocolate com Pimenta e da Cor do Pecado sucessivamente. Nossa, Rafa, mas Chocolate com Pimenta e da Cor do Pecado são fenômenos de audiência, são novelas super queridas pelo público, é compreensível que tenha voltado. Sim, é compreensível que essas duas novelas tenham voltado, só que acontece que elas voltaram apenas cinco anos depois de já terem sido reprisadas no Vale a Pena Ver de Novo, ou seja, meio que saturou a imagem dessas novelas. Na época, isso foi considerado um extremo desleixo da Globo com Vale a Pena Ver de Novo e eu poderia até dizer ah, é que a Globo tá sem opção de novela pra reprisar, o Ministério da Justiça tá embaçando, mas gente, opção tinha, opção de novela pro Vale a Pena Ver de Novo é uma coisa que na Globo não falta. Essa falta de opção às vezes poderia se aplicar nas novelas inéditas do Vale a Pena Ver de Novo, ou seja, novelas que nunca haviam sido reprisadas. Só que assim, tinha O Profeta, que era um enorme sucesso e até então nunca tinha sido reprisada, poderia optar por uma escolha mais recente, digamos assim, Paraíso ou Cama de Gato, que eram novelas que estavam frescas na memória do público, tinham sido um enorme sucesso no horário das seis e poderiam pintar no Vale a Pena Ver de Novo, acredito que faria sucesso. Ou talvez a re-reprise de uma novela mais antiga, né? Já que já tinha reprisado Mulheres de Areia de novo, poderia reprisar, sei lá, História de Amor, O Cravo e a Rosa, Anjo Mal, entendeu? Uma novela que não fosse tão antiga, assim, mas que estava ali guardado com carinho na memória do público e ambas tinham classificação livre. Entretanto, a Globo foi ali no óbvio, na preguiça e trouxe novamente chocolate com pimenta e da cor do pecado uma atrás da outra. E o resultado foi expressivo nos números. A audiência caiu reprise após reprise. Inclusive, na época dessas reprises, rolavam boatos de que a Globo queria acabar com o Vale a Pena Ver de Novo porque está ficando sem opção. A gente tenta trazer novela inédita, não dá certo. E a gente traz re-reprise, também não dá certo. Então, pra que ficar reprisando novela novamente, né? Bora acabar com o Vale a Pena Ver de Novo porque não vai dar mais futuro. ainda bem que não ouviram esse boato e o Vale a Pena Ver de Novo segue aí firme e forte e hoje é considerado um dos carros-chefes da grade de programação da Globo. Entretanto, naquela época a situação estava precária. E já que eu acabei de citar Anjo Mal, que poderia ter sido resgatado por Vale a Pena Ver de Novo em 2012, esse resgate aconteceu, só que lá no Canal Viva em 2013. E foi uma reprise ok. Acontece que em 2016, do nada, absolutamente do nada, a Globo decidiu resgatar Anjo Mal no Vale a Pena Ver de Novo que já havia meio que capengando ali nos índices de audiência com Caminho das Índias. E assim, Anjo Mal é uma novela de sucesso, de duplo sucesso, né? Porque ela foi sucesso tanto lá em 1997 na exibição original quanto em 2003 na sua primeira reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Então, é compreensível, né? Que a Globo queira resgatar esse sucesso no Vale a Pena Ver de Novo mais uma vez. Assim como fez com o Rei do Gado, né? E posteriormente fez com o Por Amor, com o Laço de Família, outras reprises que pintaram aí na faixa. Entretanto, não sei porquê, mas essa reprise de Anjo Mal foi uma coisa que até hoje ninguém entendeu o que aconteceu. E foi uma reprise, né? Que parece que passou em branco, né? Os índices de audiência não aumentaram, continuaram na mesma casa dos 14, 15 pontos, bem mediano, né? Às vezes chegava recorde negativo de 11, 12 pontos, assim, foi uma reprise que parecia que nunca terminava, uma reprise que o público não estava no clima. Não foi a mesma coisa que aconteceu com o Por Amor, que reprisou no Viva em 2017 de novo e dois anos depois, nem isso, né? Em 2019, comecinho de 2019, voltou no Vale a Pena Ver de Novo. todo mundo levou um choque, né? Nossa, por amor, acabou de passar no Viva e vai passando no Vale a Pena Ver de Novo. Nossa, a Globo deu um tiro no pé. Só que não, a reprise deu super certo, se tornou uma das reprises mais assistidas de todos os tempos, o que não aconteceu com essa reprise de Anjo Mal, que até hoje muita gente se pergunta, por que que Anjo Mal voltou, né? Em 2016, naquele momento que não precisava de uma reprise. E pra fechar esse vídeo com chave de ouro, é óbvio que eu não poderia deixar de fora a reprise que eu acho que foi o maior surto da história do Vale a Pena Ver de Novo, que foi... Nobeleiros do Brasil, Belíssima, tá vindo aí, vale muito a pena ver de novo esse mega sucesso. E que elenco, peso pesado. Essa tour de Belíssima do Vale a Pena Ver de Novo eu considero um dos momentos mais marcantes do Rei de Rafas, rendeu ótimos vídeos aqui pro canal. Pra quem não se lembra o que aconteceu, lá no comecinho de 2018, a Globo tava passando um perrengue com a reprise de celebridade no Vale a Pena Ver de Novo. Entretanto, com razão, porque a própria Globo tava boicotando a reprise de celebridade. Se você quer entender melhor esse caso, mais detalhadamente, é só clicar no balãozinho aqui e ver o vídeo que a gente gravou na época desse imenso boicote. Enfim, celebridade tava flopando no Vale a Pena Ver de Novo, tava sendo boicotado pela Globo e todo mundo tava naquela expectativa. Nossa, a Globo vai trazer um novelão pra arreguer os índices de audiência, pra trazer o público de volta pro Vale a Pena Ver de Novo. E eis que do nada surge a notícia. Belíssima vai voltar no Vale a Pena Ver de Novo. E de início, muita gente já achou uma escolha equivocada, já apesar de Belíssima ser uma novela muito boa. Deixo claro isso aqui, que Belíssima é uma novela boa, mas ninguém entendeu porque que ela iria reprisar ainda mais pra reerguer os índices de audiência que foram derrubados por celebridade. Belíssima foi, sim, um grande sucesso, ela é a terceira maior audiência da década de 2000, entretanto, com o passar dos anos ela acabou se tornando uma novela meio esquecida ali no churrasco, né? Antes da reprise, o público lembrava dela, mas mais pelo fato de ter um meme da Bia Falcão, do Pobreza Pega. Então, assim, ao contrário de celebridade, ao contrário de Senhora do Destino, que eram as reprises antecessoras, Belíssima ali na memória afetiva do público era quase que nula. E muita gente na época dizia que não, porque o Silvio de Abrão não tá envolvido nisso, né? Não tem nada a ver ele ser o diretor de dramaturgia do canal e reprisar uma novela dele, né? Entretanto, não foi bem isso que a gente viu. Já de cara, já Belíssima voltou com aquela chamada enorme, entretanto, extremamente vergonhosa. E não bastava a chamada ser vergonhosa, mas puxava muito, mas muito o saco do Silvio de Abreu. Que história, que elenco, que novela também, né? É de Silvio de Abreu, esse sabe tudo. E eu digo aqui, a divulgação da reprise de Belíssima foi extremamente excelente. eram chamadas toda hora na programação da Globo. Só que eram umas chamadas tão, assim, forçadas, né? Parecia que tava falando que, nossa, quem tá voltando é uma Vale Tudo, quem tá voltando é uma O Rei do Gado, sabe? É um classicão da teledramaturgia. Mas não, era apenas Belíssima. Era uma divulgação forçando o novelão que a gente sabia que não era esse novelão todo que falavam nas chamadas. E como se não bastasse o circo todo que foi essa divulgação, eis que vem o ápice dessa tor, a cereja do bolo. Silvio de Abreu reuniu parte do elenco principal de Belíssima, tirou do conforto de seus lares, foi até o Projac, convocou a imprensa, fez uma coletiva de imprensa pra divulgar a reprise de Belíssima e fez todo mundo assistir ao primeiro capítulo e o primeiro capítulo que se você digitasse ali na época no YouTube, tava ali, de graça, e você podia assistir a hora que quiser. E o resultado de tudo isso, gente, não poderia ser melhor. Belíssima, que voltou com o peso de maior clássico da teledramaturgia de todos os tempos, a melhor novela criada na história da TV brasileira, com a missão de reerguer os índices derrubados por celebridade, retornou no Vale a Pena Ver de Novo, derrubou mais ainda os índices, e como se não bastasse o tamanho vexame, num dia atípico, Belíssima teve a proeza de derrubar os índices de audiência que recebeu do Ratatouille, que tava passando na sessão da tarde naquele dia. Ou seja, Ratatouille, um filme já conhecidíssimo, deu mais audiência que Belíssima Não Vale a Pena Ver de Novo. E aí você resgata o circo todo que foi a divulgação de Belíssima Não Vale a Pena Ver de Novo e se pergunta valeu a pena tanto vexame? Até que valeu pra derrubar um pouco a crista, a pretensão do Silvio de Abreu que, né, tava se achando demais até com essa reprise de Belíssima. O tombo veio. E agora eu quero saber de vocês, tirando essas reprises que foram um tremendo surto que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, qual outra reprise vocês acham que não deveriam ter voltado ou que foi uma tremenda sandice da Globo ter reprisado não vale a pena ver de novo? Comenta aqui embaixo, comenta aqui também se você acompanhou alguma dessas reprises que eu falei aqui no vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você gosta da novela e se decepcionou quando viu uma reprise, comenta aqui, compartilha esse vídeo com os amigos, com o grupo dos noveleiros e aquele recadinho de sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece na TV brasileira, no mundo das novelas, óbvio, e aqui no Rede Rafa. E se você já é inscrito, vê se tá ativado o sininho pra você não perder nada aqui no canal. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.